Acho que nunca na nossa vida a internet e as redes sociais tiveram um papel tão importante e tão assíduo nas nossas vidas, não é mesmo? Todo mundo que está em casa, em quarentena, em isolamento, recorreu à internet para não ficar completamente solitário nesse período. Foi assim comigo, que estou sozinha aqui, foi assim com um monte de gente que eu conheço. Agora, o mais legal disso tudo é que se formou nesse período uma enorme rede de solidariedade. Eu mesma aqui em casa, olha só, estou fazendo atividade física ao vivo, todo dia, com os melhores nomes aí dos profissionais da área, com lives ao vivo, o pessoal da gastronomia dando novas receitas e práticas e principalmente o pessoal da área de psicologia e de psiquiatria que estão cuidando da nossa cabecinha nesse momento. Eu não quis ficar de fora dessa rede de solidariedade e liberei gratuitamente um curso online sobre Instagram que eu sempre cobrei para oferecer esse conteúdo. Eu resolvi dar de graça, dei de presente para os meus seguidores, você também pode ter acesso a ele. E lá, o que você vai aprender nesse curso online? Eu ensino exatamente o que você tem que fazer para crescer, ganhar curtidas, mais comentários, ser mais visto no Instagram, como a melhor foto para o seu perfil, quais as informações que são importantes conterem ali no seu perfil, qual a periodicidade de postagem no feed, nos stories. Eu mostro os melhores aplicativos para edição de vídeo e imagem. Lá também você pode conhecer todas as estratégias para aumentar o seu engajamento. Então é isso. Eu acho que as redes sociais estão aí, gente, para a gente se relacionar. A internet hoje não é uma coisa só movida a fake news, a falsos relacionamentos. Não. Aqui dentro da internet, você também consegue descobrir boas amizades, boas relações. Até semana que vem.